Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel do canal Portal do Mundo E bom, antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recado pra vocês que Essa semana o canal bateu os 15 mil inscritos Então, como prometido pra vocês, a gente vai fazer alguns sorteios na live da semana que vem Durante essa semana ainda eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que vai estar na live Melhor, tudo que vai estar no sorteio E na live de sábado vai correr o sorteio que a gente está falando Pra quem ainda não participou, pra você participar é simplesmente você abrir esse vídeo aqui Que está como sorteio de 15 mil inscritos do canal Portal do Mundo E deixar um comentário, pode ser um elogio, pode ser uma crítica, pode ser qualquer coisa E as pessoas que estiverem presentes na live de sábado e forem sorteadas A gente vai combinar como vai ser feito o envio, certo? A gente vai montar ali alguns kitzinhos e fazer o sorteio E pessoal, lembrando, se você puder, se inscreva no canal se você não for inscrito Deixa seu like, isso ajuda a gente bastante E se você gosta do canal, cogite se tornar um apoiador Pelo Seja Membro, que é do próprio Youtube Pelo Apoia-se ou mesmo por Pix ou outra forma Lembrando que não é nada obrigatório, eu sempre vou fazer esse conteúdo pra vocês Porém, isso ajuda a gente bastante E pessoal, o que é o vídeo de hoje? Sys G Corp Como a gente tem percebido aí nessas últimas semanas O sistema tem apresentado grandes instabilidades, porém com novas melhorias Como assim, Daniel? Por exemplo, GT que era uma coisa que estava travada Voltou a funcionar Renovação de CR estava travada, voltou a funcionar E a novidade de hoje é Lembra que a gente estava discutindo há um tempo atrás Que as contas antigas, os usuários das folhas A4 do CR Não tinham registro e apostilamento no Sys G Corp Então, agora apareceu Como vocês podem ver, tinha aqui aquisição de PCA no mercado nacional Tinha guia de tráfego Porém, não tinha registro e apostilamento de armas de CAC Então agora, foi corrigido esse bug Todo mundo vai conseguir pedir CRAF agora Era uma coisa que muita gente estava desesperada Estava com nota fiscal em mãos E não conseguia fazer o apostilamento Pessoal, uma boa notícia aí Foi resolvido esse bug E eu acredito que Cada vez mais vai melhorar Agora o sistema Talvez seja pela pressão no DFPC Talvez seja pelo próprio Cesar Melo Estão fazendo a prestação de contas do sistema N motivos Que talvez podem ter motivado a empresa A trabalhar um pouco mais rápido Digamos assim Sem contar que agora, por exemplo Toda vez que a gente faz login Aparece aquele aviso em azul na tela Falando sobre os processos Isso é bem legal Que a gente sabe quando vai ser atualizado Uma observação também sobre isso É que quem fizer login hoje, por exemplo Vai ver um aviso Que as posições na fila vão desaparecer Porque estão com bug Ou seja, como está travado Eles vão tirar até corrigir Assim que for corrigido Retorna a posição na fila Então a gente vai ficar Um pouco a cegas Como a gente já está Por causa da posição travada E posteriormente Eu acredito que vai melhorar bastante Então pessoal Como eu disse para vocês É só uma informação básica É mais uma melhoria do sistema Então eu acredito que em breve Vem mais coisas novas para a gente E como eu sempre falei para vocês O CG Corp é um sistema Bem complicado Está com muito bug Porém eu acredito que a longo prazo Ele vai ajudar bastante Principalmente o pessoal do Rio de Janeiro Que tinha uma dificuldade gigante Só para fazer o agendamento dos processos Muita gente que tinha dificuldade em Minas Gerais Que infelizmente as OEMs eram até 500km de distância Então pessoal Entendo as reclamações pelo sistema Porém eu acredito que vai melhorar bastante Então pessoal muito obrigado Lembrando não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E corre para aquele vídeo que eu mostrei no começo para vocês Para participarem do sorteio de sábado Então pessoal muito obrigado E até a próxima